Vamos ver se conseguimos descobrir quanto é 4 terços menos menos 1 quinto. Se acham que conseguem resolver o exercício, desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem. Ao olharmos para aqui, o que salta logo à vista é o facto de termos denominadores diferentes. Por isso, não é evidente como subtrair 1 quinto a 4 terços, quando temos denominadores diferentes. O segredo está em reescrever cada uma das frações de modo a que tenham o mesmo denominador. Como é que descobrimos o denominador comum? Bom, terá de ser um múltiplo comum de 3 e 5. E o ideal é que seja o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Como podemos calcular isso? Podemos começar pelo número maior, neste caso é o 5, e procurar nos seus múltiplos um que seja perfeitamente divisível por 3. 5 não é divisível por 3. 10 também não é divisível por 3, mas 15 é divisível por 3. Na verdade, 15 é 3 vezes 5. Então, podemos reescrever estas duas frações como algo sobre 15. Como é que 4 terços fica se quiser reescrever como algo sobre 15? Para que o denominador passe de 3 para 15, temos de o multiplicar por 5. Se multiplicarmos o denominador por 5, para não alterarmos o valor da fração, também temos de multiplicar o numerador por 5. Também temos de multiplicar o numerador por 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, 4 terços é o mesmo que 20 quinziavos. Muito bem, e como é que reescrevemos um quinto? Um quinto como algo sobre 15. Vamos ter 15 no denominador. Para passarmos de 5 para 15, temos de multiplicar por 3. Se multiplicarmos o denominador por 3, também temos de multiplicar o numerador por 3. Vezes 3. 1 vezes 3 é 3. Então, 4 terços menos 1 quinto é o mesmo que 20 quinziavos menos 3 quinziavos. E assim é muito mais fácil. Quanto é que isto dá? Bom, dá qualquer coisa sobre 15. Temos 20 quinziavos e vamos subtrair 3 desses quinziavos. Então, ficamos com... Se tivermos 20 coisas e subtrairmos 3 delas, ficamos com 17 coisas. Neste caso, trata-se de quinziavos. Então, isto dá 17 quinziavos. E se quisermos reescrever como numeral misto, podemos dizer que 15 cabe uma vez em 17, com o resto de 2. Portanto, dá 1 e 2 quinziavos. Vamos resolver mais um exercício. Vamos ver se conseguimos calcular. Vamos ver se conseguimos calcular. Quanto dá 7 décimos? 7 décimos menos 5 oitavos. 5 sobre 8. Desafio-vos a pararem o vídeo e a verem se conseguem calcular sozinhos. Tal como vimos antes, temos denominadores diferentes. Por isso, temos de reescrever as frações, mas com um denominador comum. Assim, já poderemos subtrair. Que número é um múltiplo comum de 10 e 8? O ideal é ser o mínimo múltiplo comum, embora não tenha de ser. É só porque simplifica as coisas. Vamos começar pelo número maior e procurar, entre os seus múltiplos, um que seja divisível pelo outro, por 8. 10 não é divisível por 8. 20 também não é. 30 também não é. Mas 40 já é. 40 é múltiplo de 10. E também é múltiplo de 8. Na verdade, é o mínimo múltiplo comum de 10 e 8. Então, podemos reescrever ambas as frações como algo sobre 40. Fica algo sobre 40 menos algo sobre 40. Menos algo sobre 40. E isto será igual a algo. 7 décimos é quanto sobre 40? Para transformar o denominador 10 em 40, temos de o multiplicar por 4. Então, temos de fazer o mesmo ao numerador. Multiplicar o numerador por 4. 7 vezes 4 é 28. Então, 7 décimos é o mesmo que 28 quarentavos. Agora, vamos fazer o mesmo com a outra fração. Para passarmos o denominador 8 para 40, temos de o multiplicar por 5. 8 vezes 5 dá 40. Se multiplicarmos o denominador por 5, temos de multiplicar também o numerador por 5. 5 vezes 5 é 25. Então, 7 décimos menos 5 oitavos é precisamente o mesmo que 28 quarentavos menos 25 quarentavos. E agora, isto já faz todo o sentido. Isto vai dar um número sobre 40. Se tivermos 28 quarentavos e subtrairmos 25 quarentavos, com quantos quarentavos ficaremos? Ficaremos com 3 quarentavos. 28 quarentavos menos 25 quarentavos dá 3 quarentavos. 28 menos 25 é 3. E já está. 7 décimos menos 5 oitavos é 3 quarentavos. E aí E aí E aí Obrigado.